Olha só o que acontece, o La Corunha é uma equipe que estava com o mando de campo na cidade de Silva Jardim e nós estávamos fazendo um bom trabalho, havia um grupo de jogadores permanentemente alojados e treinando integralmente, manhã e tarde, durante dois meses. Então a equipe tinha uma perspectiva de fazer uma boa campanha. Houve um desentendimento entre o investidor e a diretoria e nós hoje estamos sem campo para treinar, dispersou parte do grupo, mas mesmo assim, com certeza, essa equipe é uma equipe que também tem o seu mérito porque apesar de estar com dificuldades, ela tem um house a sua parte. As dificuldades são por conta do regulamento do campeonato, que diz que tem que ter dois médicos, tem uma despesa que hoje o La Corunha está com dificuldades para fazer esse investimento e nós ficamos muito gratos também à participação da FuteRio aí, divulgando os trabalhos e é muito importante o que vocês fazem.